Foi durante um trabalho de parceria entre policiais militares do 21º e do 3º Batalhão de Polícia Militar na PR-180 em Beltrão, na saída para Enéas Marques. Os militares deram voz de abordagem a esse carro, mas o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga. A equipe a todo momento usou sinais sonoros e luminosos, gesticulando para que os mesmos parassem e acatassem, porém os mesmos não acataram as ordens policiais, colocando em risco a vida de pedestres e demais veículos que transitavam pelas vias do bairro. E ao voltarem a sentido da rodovia, acabaram perdendo o controle do veículo e colidindo em um semireboque que passava na rodovia e cessando a fuga. No carro, os policiais encontraram 14 quilos de maconha. Dois homens foram presos e suspeitos de tráfico de drogas. O carro tinha placas de cascavel, mas os dois não contaram para onde levariam a droga. A apreensão faz parte da Operação Metrópole 3, que está sendo realizada na área do 5º Comando Regional da Polícia Militar. Ela vem sendo desencadeada e mostrando excelentes resultados, tanto aqui no 3º, quanto no 21, quanto nos demais batalhões que compõem o 5º Comando Regional.